O tutorial que inicialmente muitas pessoas, muitos sims aí, muitos jogadores têm dificuldade em executá-lo e alguns não sabem como fazer, né, pensa que é só me digitar o 1, né, que é a mesma coisa também, mas não é só por aí não. Então vamos lá, primeiramente você, lógico que você vai digitar esse código, mas não lá no jogo, você vai digitar antes. Ué, como assim? Simples? Você vai digitar ele agora, se segurar o CTRL, X, C, normalmente, aqui você vai digitar a mesma coisa que estava lá. Desce, X, Nave, Espaço, True, ou On, né, nós vamos estar True como todo mundo já está acostumado com a fase 1. Pronto. Beleza, já fiz o código. Ah, mas como assim? Exatamente, já fiz o código. Agora vamos iniciar o jogo normalmente. Só espero que não demore muito. Deixa eu carregar agora. Deixa eu carregar agora. Deixa eu carregar agora. Deixa eu carregar agora. Música Pronto Perfeito Agora vou escolher um bonequinho Vamos fazer de conta que eu gostaria de Aumentar aqui Como que eu vou fazer pra aumentar Aumentar a felicidade né Desculpa aí pessoal Tive que dar uma espirrada Então O que que eu faço agora Eu escolho um bonequinho que eu quero aumentar Essas pontuações aqui Aqui é a felicidade duradoura né Tava lembrando naquela hora pra falar Tá pessoal desculpa aí se eu falei errado o nome No começo Mas o interessante aqui é fazer o código né Eu vou pegar aquele que tá mais baixo O Nelton Vou pegar o Nelton aqui Ó Tá vendo onde tá o mouse Você segura o CTRL O CTRL no teclado Aqui nesse cantinho Aí o mouse Você aperta qualquer botão Desculpa aí pessoal Tive que dar uma espirrada Então O que que eu faço agora Eu escolho um bonequinho Que eu quero aumentar Essas pontuações aqui ó Na Aqui é a felicidade duradoura né Tava lembrando naquela hora pra falar Tá pessoal desculpa aí se eu falei errado o nome No começo Mas o interessante aqui é fazer o código né Eu vou pegar aquele que tá mais baixo O Nelton Vou pegar o Nelton aqui Ó Tá vendo onde tá o mouse Você segura o CTRL O CTRL no teclado Aqui nesse cantinho Aí o mouse Você aperta qualquer botão do mouse Ó lá Tá vendo Pronto Você vai entrar Ele Enumera de 500 em 500 pontos Ó lá Pronto aí Pra quem tava querendo saber como fazer Agora já sabe Tá E olha que eu não editei O TESTIG SHINT Na BLITRUE Tá Aqui Quando Agora nesse momento Eu digitei lá no começo Só que se eu quiser fazer alguma coisa aqui no jogo Tipo É Dar um up aqui na Deixa eles felizes Né Recuperar energia Essas coisas Aí eu tenho que fazer Tá Quer ver um detalhe Ó Eu vou lá na caixinha do correio Vou segurar o shift Tipo apertar o botão do teclado Ah tá Aí Deixar todos felizes E tal Então não é necessariamente você fazer Aqui no jogo Você tem que começar a fazer lá no começo Lá onde eu falei pra vocês Escolhe o arquivo que vocês querem jogar Primeiro Ou Ou Perdão Vocês primeiro faz o código Depois que ele digitou TESTIG SHIT Enable Espaço True Aí você escolhe o arquivo que vocês quiserem Ou pode começar um outro jogo se quiser E Da início Aí pronto Já Ele já é universal Ele já serve pro jogo também Tá bom Aí Estão todos felizes Espero que vocês tenham gostado Né Do 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 truque Dá um joinha no meu canal aí Se vocês Puderem fazer isso E obrigado Por participarem também Dos meus vídeos Não deixa de conhecer os comentários Tá bom E seus likes E E é isso aí Você falou de ele Bom pessoal Muito obrigado aí Por você estar Por vocês estarem aí Participando E até o próximo vídeo Muito obrigado